6.700 pessoas junto com a gente agora, daqui a pouco Mauro Santana tá chegando, chegou o fantasma no Maracanã, chegou o fantasma no Maracanã, o fantasma chegou agora no Maracanã ali ó, Brasileirão 2023 é série B, tem o fantasma no Maracanã, bota pra gravar isso aí pra mim se o cartão de memória tiver aí dentro, por favor, grava, grava isso aí pra mim, grava pra mim, Mendoza, grava pra mim aí Mendoza, me manda o link, isso tem que ser gravado, tem que ser postado agora, tem o fantasma no Maracanã hein, o fantasma acaba de chegar no Maracanã, o fantasma da série B, dá um grito no fantasma aí, pede pra ele olhar pra cá, aqui pras câmeras da Flazueira TV, acabou de chegar hein, o fantasma chegou, o fantasma, olha lá ó, o fantasma da série B já chegou, o que que é isso, o que que tá escrito ali na camisa dele Marquinho ó, o fantasma da série B, o fantasma da série B já tá no Maracanã Letícia, é aquela né, deixou o Vasco chegar no Z4, esquece, é certo que vai permanecer e a série B já tá batendo na porta, início aí, nona, E aí